E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demolitor Galera, é o seguinte, sejam todos bem-vindos aí ao meu canal Hoje já estamos em cedo para o episódio 1 de Café de Número Árvore de 1 Modo Multiplayer Galera, ficou bom, vamos lá definir mais um episódio 1, aí chegando no canal Estamos tendo sequência ao último episódio, né, que foi recente para agora, né E a gente está fazendo uma maratona de uma hora para ganhar do bom CSP Tanto de Rank como de Arma, né Então falta mais meia hora aí, é uma hora, né Então partiu aí, vamos detonar agora aí, né A gente vai jogar agora Warzone 2 pontos dela aí, saque Bora sacar todo o dinheiro que der Enquanto nessa meia hora aí, mano Boa aí, pegar minha arma enquanto eu vou mexer no meu armamento Vamos lá, eu vou trocar lançador, mano Puta, não sacanagem Será que eu não consigo uma double arma? Duas armas, ai, beleza Vamos lá, escopeta Desigio de assalto Esse aqui é boa, hein Temos que estar bloqueada Olha Ah, não vai dar para tocar Boa aí O negócio é o seguinte, é pilhar, tentar pegar o dinheiro, né, mano Aguardando mobilização, aproveite para abrir Bora, bora, bora Cai bem em cima do helicóptero Cuidado, onde atira? Aliado Aliado Que legal Aê Vamos lá, hein O objetivo principal é assegurar o máximo de dinheiro possível Vai Vai Pula Pula Vou pegar aqui, mano Vou pegar aqui, mano Vou passar por aqui Vou pegar aqui, mano Atenção Estão por aqui. Estão plantando mina! Estou tomando tiro! Porra, de onde veio essa forma? Vai, vai morrer! Continua com a gente! Boa! Inimigo descendo na área! De olho no céu! Ai mano, que isso? Ai que raiva mano! O cara vem bem de cima! O cara vem bem de cima! O cara vem bem de cima! Porra! Inimigo descendo nao! Porra! Caralho mano! Tá ruim hein! Tá ruim hein! Tchau! 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 Inimigo ativo! Caralho! 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 Tá brabo! Caralho! Eu vou tentar ficar mais longe pra ver se eu consigo... espilhar alguma coisa mano! Tá difícil! Tá tão... Ains goats- ERA 크 ہí! Cruz! Isso. Estou a prevention. Veja- Tepica! resso! Caralho! Si suits eu чувato, veja- Queza Arthur! Aqui vai ser uma boa, bem longe de tudo, não tem ninguém Tem muita casinha aqui boa, mano Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Caixas de suprimentos reabastecidas. Recomendamos que aproveite. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Positivo Positivo E aí 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 Vante inimigo no ar Boa Viu de arranque aí, sim, mano Vante inimigo ativo Vante inimigo ativo Boa, boa, boa Acabando, eu acho Soldado inimigo chegando Carga a bordo, extração saindo da A.O. Olha o T, vamos pegar o T de novo Ah, mano, não deu pra pegar Merda Não vai dar, mano Você vai muito mais rápido O que é, mano? Contratante Conclua contrato se receba o pagamento Ah, o cara vai tentar parar mesmo Nossa, mano Caralho Ah, eu tenho voltando, mano O que é masterpiece Onde você tá pegando aqui até, mano Evite que o inimigo comprena o objetivo dele Vamos lá Helicóptero de ataque inimigo da AIA Derrube ele e recupere o dinheiro Vamos, vamos, vamos Boa, 10 segundos hein, mano, caralho Vamos, vamos, vamos Bote aliado na área Bote aliado na área Caralho, mano Caralho, mano, caralho Caralho! Caralho! Paralho! Décimo segundo colocado! Puta! Que par***! Nem achei que ia conseguir tudo?? Ficou boa partida! Conseguimos nos concentrar em uma região... Fechamos e ficamos ali! Foi top! Vou ter feito até mais! Esse foi por aqui, muito obrigado por estar conosco no canal, daqui a pouco estamos de volta... Desculpa! Valeu, um abraço, um abraço, um abraço! Tchau! Obrigado.